Aí rapaziada, presta atenção aqui, ó, o ADM tá partindo de viagem, então eu vou ficar um tempinho sem falar com vocês, viu? Oh, very nice! Para onde está indo, Brasil? Ah, eu vou passar um tempinho ali em Cuba. Oh. Bienvenido, cabrón! Me caça a sua caça! Graças, manito! Ó, enquanto eu estiver fora, eu não quero saber de ninguém aqui fazer o arte, hein? Tá entendendo? Tá olhando pra mim por quê? Porque tu só vem causando problema, eu tô de olho, hein? Não quero bagunça. E sétimo é de Venezuela! Só por cima do meu cadáver! Acabei de falar que eu não quero bagunça, segura a periquita aí, ó, vocês dois! Pera, isso é a punta, o idê na guerra com o Guiana! Não, exatamente por isso, vai entrar em guerra enquanto o ADM não estiver aqui? Eu quero assistir de perto, pô! Mas e eu, Brasil? Eu prometo fazer um vídeo de você quando chegar, Conguinho. Enquanto isso, vamos pesquisar o que tá acontecendo por lá, essa situação tá pesada. É quando você vem me visitar, Barsi? Quando o dinheiro vem árvore, né, parça? Tu mora do outro lado do mundo, eu não tenho rissobrando pra ficar pagando uma passagem dessa. Pelo menos poderemos viver em Cuba. Com certeza! E se você não tá me seguindo aí, segue aí, parça, vai ser da hora. Vai, bora, bora, bora! Quero um bom dia, manito! Graças, meu bom! Agora correi aqui pra não perder meu voo! Hasta luego, carajo! Tchau, tchau!